Música Sacolinha do Rio Alvo Ele nasceu na cidade de São Paulo e aclimava em letras Pela Universidade do Rio de Janeiro Construtora, autor de oito livros Sua trajetória já esteve em problemas de televisão Pujou, provocações e em próximos semanas Trabalhou na Secretaria de Cultura do município de Suzano por 8 anos Onde desenvolveu centenas de projetos de incentivo à leitura E distribuição dos blocos de cintura Com o papo, para o primeiro salão internacional do município de Suzano Trouxe para a cidade, escritores com maneiras de sua zona Tanto sempre, espalha, financiamento A gente não acende A gente não acende Paulo Luiz, eu posso Encontre ainda uma palestra por semana Nas escolas públicas de São Paulo Lançou recentemente o livro de Aplônio 20 de ano Aplausos Aplausos A professora Eu sou professor Doito do Estado O Dr. Lançou recentemente o projeto nas escolas públicas Uma vez por semana, pelo menos Eu estudo na escola pública Estudando o aluno municipal Para fazer uma palestra De sentir uma leitura para os alunos E professores com maneiras profissionais Eu não tinha café Eles utilizavam uma cultura Daquilo que ele veio Para fazer café o 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